Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1 e a nossa aula hoje é Língua Portuguesa. Roteiro, imagem, pinturas de Portinari e Velázquez, sinônimo e antônimo, emprego do Al, El, Iu, Ol, U. Começamos com o retrato de crianças. Dá para pensar, imaginar o que é isso a partir desse título aí, retrato de crianças? Então vamos aguardar. Você conhece algum museu? Na sua cidade aí tem museu? Qual? Pense aí, se você conhece, lembra o nome do museu. Já foi algum museu que exibe obras de grandes pintores? Então você conhece alguns pintores famosos? Veja as pinturas a seguir. Elas retratam cenas com crianças. Então, esse último item aqui responde ao que está no título. Por que retrato de crianças? Porque nós vamos observar imagens que retratam cenas com crianças. Vamos lá? Aqui nós estamos trabalhando leitura de imagem. Nesse primeiro quadro aqui, o que você vê nesse quadro? Observe. É um quadro de Portinari, Menino Retirante Carregando o Baúzinho, de 1947. E o outro, o segundo quadro, Velázquez, é as meninas. Observe bem o que você vê no primeiro, na primeira imagem e o que você vê na segunda imagem. Vejamos. Na primeira imagem a gente tem um menino descalço com um baúzinho na mão e alguma coisa na outra mão. No segundo quadro, nós vemos várias crianças bem vestidas, com adultos por ali, como que alguém que está cuidando dessas crianças. É a primeira leitura que eu faço. Vocês também podem fazer outras leituras, mas o que a gente vê assim, determinante nas duas imagens, é exatamente isso. Agora, quem são esses pintores? Nós já conhecemos e já fizemos, já lemos uma biografia, já vimos em outros momentos. Cândido Portinari nasceu em 1903, no interior de São Paulo. Começou a desenhar aos seis anos de idade. Aos 14, participou da restauração da igreja de sua cidade. Aos 15, foi para o Rio de Janeiro estudar no Liceu de Artes e Ofícios e na Escola Nacional de Belas Artes. Fez sua primeira exposição aos 20 anos e aos 30 passou a ser conhecido internacionalmente. São inúmeras as suas obras. Em sua cidade natal, ao Museu Casa de Portinari, para você visitar. Menino prodígio, né? Diego Rodrigues de Silva Velásquez. Nasceu em Sevilla, na Espanha, em 1599 e morreu em 1660. Foi retratista da família real de seu país. Sua sensibilidade e estilo de praticamente fotografar as cenas de pessoas. O tornaram bastante famoso desde sua época até hoje. Seus quadros são valiosos. As meninas é considerada sua obra-prima. Esse termo eu achei interessante, esse termo retratista, porque antigamente chamava-se fotógrafo de retratista. Foi do meu tempo isso, né, gente? Trabalhando o texto. Observe novamente as pinturas e responda. Aí você vai voltar na imagem e observar a imagem 1. Qual é o título desse quadro? Aí você olha e veja qual é o título. Vamos ver se lembrou? Menino retirante carregando o baúzinho. Qual é o nome do artista? Vamos lembrar aí o nome do artista? Cândido Portinari. O que você vê na pintura? É uma resposta pessoal por conta de que cada um que admira a obra pode ver algo a mais. Vamos ver? É uma resposta pessoal. Vamos ver. Aí você volta à imagem 2. Qual é o título desse quadro? Vamos ver se você lembra. As meninas. Quem é o seu autor? Diego Velázquez. Que elementos da pintura demonstram que ela foi feita há muitos anos? Aí você tem que olhar a imagem e observar os detalhes. Através dos detalhes a gente pode saber se ela foi feita há muito tempo ou se é uma obra recente. Vamos ver? Então, as roupas das crianças, os penteados, a casa, as pessoas que parecem cuidar das crianças, a forma como elas se vestem, todo aquele contexto dá para perceber que a obra foi feita há muitos anos. Será que as crianças da imagem 1, aí você tem que voltar na imagem 1 e 2 novamente, tiveram as mesmas condições de vida, será que a gente está observando a imagem 1 e a imagem 2, dá para perceber que eles tiveram a mesma condição de vida? Vamos analisar. Vamos ver a resposta. Não. O menino parece ser carente. A gente observa pelas roupas, ele está descalço, o próprio ambiente do quadro a gente vê em volta. E as outras crianças parecem ter posse por conta que estão com roupas muito bem vestidas, com pessoas adultas ali como se estivessem cuidando delas. Então, aí a gente percebe que não tiveram as mesmas condições. Aí nós vamos para a gramática. Leia a frase observando as palavras destacadas. Papai trouxe um pacote com pão. E mamãe trouxe um embrulho com uma surpresa. Observe, pacote e embrulho. As palavras pacote e embrulho têm o mesmo significado, logo elas recebem o nome de sinônimas. Aqui a gente deu alguns exemplos de palavras e os seus sinônimos. Por exemplo, achar, encontrar. Leia a frase e observe as palavras destacadas. Observe aqui uma outra frase. A noite escura deu lugar ao dia claro. As palavras noite e dia têm significados contrários. O mesmo ocorre com as palavras escura e claro. Elas são antônimas. Então, quando elas têm o mesmo significado, são chamadas sinônimas. Quando elas têm o significado contrário, são chamadas antônimas. E aí nós vamos ver aqui uma lista de palavras e os seus antônimos. Alegria, tristeza. Baixo, alto. Corajoso, medroso. Dormir, acordar. Entrar, sair. Fácil, difícil. Gordo, magro. E rico, pobre. Atividades. Vamos ver se guardamos as informações. Numero é a segunda coluna de acordo com a primeira, informando o sinônimo. Então, a gente tem o número 1, bonito. 2, distante. 3, povoar. 4, tranquilo. Do lado de lá, nós temos calmo, habitar, longe, belo. Então, calmo é o mesmo que tranquilo. Habitar é o mesmo que vovoar. Longe é o mesmo que distante. E belo é o mesmo que bonito. Escreva os antônimos das palavras. Alegria, rico, gordo, fácil, sair, medroso. Vamos ver. Alegria, tristeza. Rico, pobre. Gordo, magro. Fácil, difícil. Sair, chegar. Medroso, corajoso. Trabalhando a ortografia. Que no caso hoje é ao, eu, il, ol, u. É aquela ortografia que você tem que fazer biquinho, né? E aí nós colocamos uma música muito conhecida pelas crianças, né? Que é Marcha Soldado, Cabeça de Papel. Se não marchar direito, vai preso para o quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acorde, acorde a bandeira nacional. Então aí nós temos algumas palavras que o final é ao, né? Eu, ou. Vamos lá. Aí vem a atividade. Copie da música as palavras com ao, eu, ou. Leia as palavras, depois escreva acrescentando a letra L na primeira sílaba. Aqui na questão, nessa primeira questão, copie da música as palavras com ao, eu, ou. Nós vamos ver aqui. Soldado, papel, quartel, sinal e nacional. Foram as palavras tiradas da música. Aqui para você, é uma atividade, é uma brincadeirinha essa atividade aqui. Essa segunda atividade. Porque você vai acrescentar uma letra e a palavra vai mudar totalmente. Veja só, você vai acrescentar a letra na primeira sílaba. Então a gente tem cama. Olha no que é que vai se transformar. Calma. A gente tem taco. Olha como vai ficar. Talco. Nós temos dava. Vai ficar dalva. Nós temos polvo. Vai ficar polvo. Aqui nós temos as referências. E por hoje é só. Espero que tenham aprendido. Até a próxima.